A gente vai plantar dentro dessa bolsinha e como eu quero que dure mais a nossa bolsinha, eu vou fazer uma proteção. Então a gente vai plantar nessa manta de bidim e a gente vai colocar dentro do nosso feltro. Eu vou medir essa bolsinha. Eu tenho aqui dois temperos, que é a sálvia e o alecrim, que são dois temperos de clima mediterrâneo. Gostam de muito sol e menos água do que o orégano, que é o manjericão. Então é bom a gente plantar, cada um de acordo com a sua turma. Então a gente vai apalpar o vaso pra soltar o torrão inteiro. Quanto mais intacto sai esse torrão, maior é o sucesso que a gente tem no replante dessa muda. Aí no caso ele vai ficar sem o vasinho, é isso? Ele vai ficar sem o vasinho. O nosso vasinho vai ser essa bolsa. Ó, eu já posiciono essa muda, deixa ela quieta. Tempero é uma coisa sensível. Se a gente tem um tempero que o torrão desfaz aqui agora, a chance desse tempero não pegar é enorme. Então torrão inteiro, sucesso pra gente. Tá? Agora a dona Irene vai fazer. Vai apertando ele devagarzinho. Isso, segura por aí. Perfeito, perfeito. Ó, a gente vai fazer um pacotinho agora. Que legal. Vou te pedir pra segurar isso aqui. Olha o cheirinho. Nossa. Só de mexer nos temperos, eles já ficam com um cheirinho. Então agora vamos ver como é que vai ficar ali nessa barra de utensílio, ver se deu certo. Então vamos ver aqui, ó. Olha que lindo, que graça que ficou. Ficou lindo, muito lindo. Fora o charme, hein? Fala, na hora de fazer o almoço. Eu não tinha nem noção que pudesse fazer um negócio desse, viu?